Ter aquela velha opinião formada sobre o morro Peraí, playboy, é? Aê, bandidais, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Aê, aê, aê! Cô, de volta do filho, mano! Cô, de volta do filho, mano! Screw it! One, two, three, four!